É só teu vinte e verso dança tis Honra ao teu pai e à tua mãe Para que se prolongam os teus dias na terra É de luxo pra boite e pra boiteira É quem é? Filho de milhão Respeita teu pai Todo mundo gosta de respeito Respeita tua mãe Todo mundo gosta de respeito Don't go e a bolo Quando eu sou e a bolo Don't go e a bolo